É a Ilha do Sabão, Rua da Ramada. Rua de Vila Verde, eu ponho a Rua de Vila Verde. É o Lago de Trubador. É a Vila Verde. É aqui na Ilha do Sabão. É a Ilha do Sabão, eu disse, pois, tem um portão, muito grande, pode entrar. Rua da Ramada. É a Ilha do Sabão. Couros, Rua dos Couros, é. É Largo do Trubador, número 26, é o meu local onde eu moro. E é a Ilha do Sabão, é uma ilha mesmo. É a minha rua, aqui, a minha casa, é a Rua de Couros. Couros, é que? A Rua de Couros é daquela casa para baixo. Obrigaram-me para o número, obrigaram, pronto, puse o número e agora ponho. Rua de Couros, 120, é a minha direção. Couros, olha, depois explico, ali há a Lameda, se as pessoas não... Muitas pessoas de Guimarães nem sabem ou não sabiam deste sítio. Olha, eu moro em Vila Verde, lá atrás, não é a Rua de Couros. É Largo do Trubador, que é a zona que chama aqui é Largo do Trubador. É, aqui é Largo do Trubador. Agora, ali é Largo do Cidanda, outra ruinha que vai para cima já é São Francisco. Deixa essa avenida de hoje ao quarto, quando chegar junto à igreja. Não passa à igreja e vira logo à sua esquerda e entra na ramada, que vem aqui em direto ao registro. Nunca Couros. O Couros o relaciona sempre ali para trás. Aqui relaciona sempre com Vila Verde, a Rua de Vila Verde. Esta rua é mesmo conhecida por Rua de Vila Verde, além que o GPS e tudo não reconhece muito esta rua. Esta rua tem que ser a Rua de Camilo Castelo Branco, porque se nós meter Rua de Vila Verde nº 27, vai dar para lá para baixo, para Lourdeiro ou qualquer coisa. Temos que pôr Rua de Vila Verde nº 27 de São Sebastião, senão o pessoal, temos clientes que as vêm de longe e pedem-nos o contacto. Nós damos Rua de Vila Verde, nº 27 e mais. Eles vão sair lá para baixo para Lourdeiro. Temos que pôr São Sebastião para chegarem. É dali da esquina para baixo, portanto, há ali o Largo Trubador, que vai até ao pé do Trubador, daqui do Juro, mais ou menos. Daí para baixo é a Rua de Couros, até ali. Há a Fraterna. A partir da Fraterna é o Largo Cidade. E depois é a Rua de Vila Verde. E depois é a Rua de São Francisco. E eu disse, é bom, depois é um portão, é muito grande, pode entrar. Largo do Cidade, Casa Nova do Reino. Porque aqui não era uma casa, era um armazém nesta tarde. É a Vila Verde. E a Ilha do Sabão é uma ilha mesmo. Agora, ali é Largo do Cidade. Outra lua vinha, quatro a cima, já é São Francisco. Eu disse, nunca apliquei o barco de Rua de Couros. Mas sempre foi. Como a minha direção, o rei é do Rua de Couros, eu mantive sempre o nome do Rua de Couros. E ali há aí uma placazinha, só que não sei bem porque há aqui esta travessa, que está fechada. A travessa de São Francisco. Uma travessa de Couros. Então, a travessa de São Francisco é muito grande, mas tem uma placazinha, a estrada, tem aquela, aquela porque desce, a rampa e, e quando vai baixo, é Rua de Couros. Portanto, esse não é Rua de Couros. É o meu local. É o meu local. Portanto, esse não é Rua de Couros. O Rua de Couros, eu relaciono sempre ali para trás. Aqui, relaciono sempre com Vila Verde, a Rua de Vila Verde, esta Rua é mesmo conhecida por Rua de Vila Verde, além que o GPS e o que eu reconheço muito esta Rua, tem que ser a Rua de Têmio Caste Alvarado. Porque se nós não ter Rua de Vila Verde no ano 27, vai dar, vai dar lá para baixo, para lá o dia, ou qualquer coisa. Temos que pôr Rua de Vila Verde no ano 27, São Francisco. Senão, pessoal, temos que ir em casa de 22 e pede-me a visitar, nós vamos lá. Vila Verde no ano 27 e mais. Eles vão sair lá para baixo para agora. Temos que pôr Rua de Têmio Caste Alvarado. E aí, vamos lá.